Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Reino de Deus é como uma pequena semente, silencioso no começo, mas destinado a transformar tudo ao seu redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao 21. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos oferece duas imagens simples, mas poderosas, para descrever o Reino de Deus, a semente de mostarda e o fermento. Com estas comparações, ele nos ensina sobre a misteriosa, porém certa, ação de Deus no mundo e nas nossas vidas. A primeira imagem que Jesus usa é a da semente de mostarda. Ele nos diz que o Reino de Deus é como uma pequena semente que, quando plantada, cresce e se transforma numa grande árvore, capaz de abrigar as aves do céu. O que parece insignificante e pequeno, com o tempo, se revela grandioso e acolhedor. Assim, é o Reino de Deus em nosso coração. Começa pequeno, muitas vezes de maneira imperceptível. Mas, quando cultivado com fé e perseverança, cresce e frutifica, transformando tudo ao seu redor. Quantas vezes, nas nossas vidas, nos sentimos pequenos ou incapazes de fazer uma diferença significativa? Jesus nos lembra que o Reino de Deus não é uma obra imediata ou espetacular, mas um processo que exige paciência, confiança e entrega, como a semente que cresce em silêncio. O Reino de Deus age em nós e através de nós, trazendo frutos de amor, justiça e paz. A segunda comparação que Jesus faz é com o fermento que a mulher mistura com a farinha, até que toda a massa fique levedada. Este é um processo invisível, mas poderoso. O fermento, uma vez misturado, permeia toda a massa, transformando-a. Assim, é o Reino de Deus. Ele age de forma discreta, mas transforma tudo o que toca. O fermento representa a ação do Espírito Santo em nossas vidas e na igreja. Muitas vezes, não percebemos de imediato como Deus está agindo em nós. Mas com o tempo, vemos que Ele nos transforma e nos faz crescer espiritualmente. Como a massa que se torna pão, somos chamados a ser fermento no mundo, ajudando a levar a presença de Deus aos outros, transformando a realidade ao nosso redor. Essas duas parábolas nos chamam a confiar no poder da pequena fé, das pequenas ações e gestos. Nem sempre veremos os resultados imediatos. Mas, se permitirmos que o Reino de Deus cresça em nós, Ele fará maravilhas. Queridos irmãos e irmãs, que possamos, como a semente de mostarda e o fermento, permitir que o Reino de Deus cresça e atue em nossas vidas. Sejamos instrumentos da transformação que Ele quer realizar no mundo, levando esperança, amor e paz onde quer que estejamos, sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.